Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta com a nossa série de um patife coveiro, ou de um coveiro patife, enfim, cada um dá pra entender. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Graveyard Keeper. Espero que vocês estejam gostando dessa série, porque eu estou gostando demais, o jogo é muito bom, estou bem viciado. Hoje é o sexto episódio, se você chegou aqui, canjo paraquedas, tá perdidão. Tá rolando sim, Patiflix, o link tá no topo da descrição com a playlist completa. Estamos maratonando e jogando loucamente este jogo muito, muito, muito bom dos mesmos criadores de Punch Club, tá? Então realmente, se você chegou aqui agora, eu só recomendo que você cliquem no link na descrição, para você assistir na sequência, porque tudo vai fazer muito mais sentido. Tem uma lore, tem uma história, e a gente está desvendando todos os mistérios por trás deste vilarejo medieval, fazendo um papel de coveiro. E se você gosta dessa série, eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar um likezinho ali embaixo, sabe? E deixar também um comentário, porque o YouTube está ferrando com canais de games recentemente, vocês sabem disso. E para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo, para que eu não tenha que ser mais um dos caras que joga só o Fortnite, ou joga só o jogo tal. Então, por favor, dá uma força para a gente continuar apoiando jogos indie, jogos de história, um estilo diferente de produção de conteúdo. Acho que o formato do Patiflix eu não vejo mais ninguém fazendo, então me dá muito trabalho, mas eu acho que é uma parada muito louca, porque vem o retorno de vocês, vocês estão muito presentes, então eu conto com o seu feedback, tá bom? Só um comentáriozinho ali, não custa nada, rapidinho, só falando pinto, só para me ajudar, não fala alguma coisa, não fala alguma coisa legal, tá bom? Porque depois eu leio, tá? Enfim, então muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, e vambora, porque hoje tem mais um episódio da nossa incrível série de Graveyard Keeper. E aí, chegamos jovens, estamos aqui na nossa cabana. Bom, nos últimos episódios a gente desenvolveu muita coisa, e aí em off eu farmei, o que é farmar, né? Eu fui pegar coisa, porque é uma coisa que não faz muito sentido fazer em vídeo, tá? Então, peguei bastante madeira, como vocês podem ver, tem mais uns tronquinhos reserva aqui, só para vocês terem uma noção do nível de farm, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, temos 15 metais aqui processando, metal está meio escasso, então eu estou um pouco preocupado, inclusive. Mas deixa eu mostrar o trato que eu dei na nossa igrezinha, só para vocês darem uma... Bom, as tumbas estão ali, né? Não tem muito o que mexer, a gente precisa colocar mais corpos ali, mais cadáveres mortos no nosso cemitério. Mas deixa eu mostrar para vocês este lado, olha o tanto de madeira e coisa que eu tirei daqui. Isso aqui foi muito bom, porque tinha umas vinhas que eu consegui farmar a experiência verdinha, né? Aquela experiência verde, ela me ajudou para caramba. A gente vai aproveitar a noite e eu vou ver se eu consigo chegar a tempo lá no carinha, porque eu lembrei que ele aparece toda noite, ele não aparece só na noite verdinha. Então talvez ele esteja lá. A gente vai lá embaixo no porão, ver se a gente encontra o rato. O rato, que é um dos objetivos desse vídeo, a gente quer liberar o selo de carne com ele, olha, ele está ali mesmo. Só que para isso, eu precisava convencer ele com fé, então deixa eu falar com o rato e tentar convencê-lo. Não tenho nada contra você, talvez possa até te ajudar. Hum, você parece inútil, mas também inofensivo. Já sei, me ajude a abrir este portão. Tenho essas instruções e aparentemente preciso de uma chave, minhas gasoadas não funcionam. Traz a chave e conversamos. Faça uma, ache, não importa. E aí o rato, então beleza, eu gastei os pontos e ele vai analisar a chave e abrir o portão. Certo, também preciso de alguma coisa atrás dessa porta, vou tentar ajudar então. Pode ficar com essas instruções. E aí ele me deu instruções para a chave. Eu não sei o que é isso, eu não posso usar. Você precisa usar a chave do coveiro com esta instrução numa mesa de estudo, ok. Beleza. Aqui a gente pode trabalhar. E sim, jovens, eu farmei o suficiente para a gente construir. Isso aqui a gente já fez no último vídeo, né. Para a gente começar a construir, porque isso aqui é um atalho para o porão da igreja, tá. Então é muito importante a gente construir isso, porque vai agilizar muito o jogo para a gente. Então esse é o meu principal foco agora. Porque quebrando isso aqui, agilizamos o processo e agora a gente tem como chegar aqui. Aqui a gente está com a mesa e a mesa a gente pode fazer anotações, capítulos, panfletos e história, né. Que são coisas que depois a gente usa essas coisas que a gente faz aqui para fazer orações, né. Então a gente precisa de capítulos e fé para construir essas orações, ok. Aqui ao lado a gente tem a nossa bancada da igreja e com isso a gente consegue produzir o papel que a gente usa em outras coisas. E também algumas coisas como a corda. A corda, por exemplo, é uma das coisas que eu preciso, mas eu não sei onde tem cânhamo. Com gordura e cera de abelha. E aí a corda, a gente pode também fazer velas para upar a nossa igreja também, ok. A gente tem fé, a gente tem alguns minerizinhos de metal, eu preciso arrumar as minhas coisas. Mas para ampliar isso aqui agora, a gente precisa abrir esse caminho. A gente precisa de 10 cunhas de madeira, mais uma viga e 4 peças simples de ferro. Então vai ser o nosso primeiro. São 10 cunhas, uma viga, deixa eu anotar aqui, a gente está anotando aqui, né. 10 cunhas, uma viga e 4 peças simples de ferro. Eu estou fazendo isso aqui, por quê? Porque o jogo não necessariamente ele fala aonde são, quais são as nossas missões, né. Então a gente está tentando deixar tudo organizadinho para acontecer. Bom, eu precisava na mesa de estudo colocar aquele plano. Não era isso, você precisa usar a chave do coveiro com essa questão de uma mesa de estudo. Você precisa usar a chave do coveiro. Ok, o que é a chave do coveiro? Chave do coveiro? A gente precisa de uma chave, eu não faço ideia de que chave é essa. Ok, a gente precisa então descobrir o que é essa chave do coveiro. Eu preciso achar a viga, eu acho que eu tenho viga, eu acho que eu tenho coisa para fazer a peça de metal. A gente já consegue também fazer mais uma chave do coveiro. Aí o jogo me surpreendeu, porque eu não faço ideia do que estamos falando aqui, certo? De tecnologias a gente está com bastante ponto, então é importante para a gente estudar isso aqui, até para liberar mais coisas mais para frente. Teologia, a gente não tem nada para estudar, o poder da fé, a gente pode construir um confessionário, um santuário na igreja, uma nova oração. Aqui temos a cremação, lápides de pedra, bastante item para liberar aqui na parte de estudos religiosos. Na parte de construção, a gente pode ampliar aqui para truques do ofício. Você sabe trabalhar a madeira, as telas circulares são mais produtivas. Beleza, a gente pode evoluir um pouquinho mais algumas coisas para cá. Aliás, isso aqui é uma coisa que a gente não está muito longe de chegar no fim. A gente tem a forja também, alguns trabalhos para fazer com a forja. Eu preciso... Ah, uma das coisas que eu preciso fazer é a espada e a armadura, e são coisas bem complexas de se fazer. Eu vou anotar, a gente vai lá descobrir como é que eu faço. Porque até o momento não teve nenhuma grande batalha para a gente enfrentar, mas em breve creio que tem. Ah, eu estava construindo esse negócio aqui, porque na real não sei para que serve ele. Estava construindo ele para aprender, essa é a verdade. Vamos gastar o resto da energia que eu tenho para terminar de fazer isso aqui. A gente agora tem um cinzel, que eu não faço a menor ideia do para que serve. Mas tudo bem, me parece muito ser uma ferramenta equipável, pelo menos de aparência, mas não é. Você produz, estudar em completo, eu posso estudar ela. Bom, tudo bem, a gente vai descobrir isso aqui depois. Deixa eu guardar aqui alguns recursos, porque eu estou carregando muita coisa e me parece não ser útil. Agora a gente tem argila. Ah, argila e areia. Eu aprendi a pegar argila e areia falando com o padre. Ele me ensinou isso e eu estava enrolando há um tempo já para pegar e eu não sabia que era ele e que ensinava. Certo? A gente tem os nossos equipamentinhos básicos, a gente tem algumas coisinhas. Eu preciso da tal da chave do coveiro e eu não sei. Bom, a gente já conseguiu então a fé na igreja, a gente já construiu o atalho. Na lua, a gente precisa ir no farol. Então a lua está aqui em cima, a gente precisa ir no farol falar com o astrólogo. A gente precisa entregar potes para o padre. Sim, essa é uma das coisas importantes. Então a gente precisa vir aqui com a argila e fabricar potes de cerâmica, tá? Esses potes de cerâmica eu preciso entregar alguns para o padre e ele vem na estação roxinha. Então eu já vou deixar isso meio que agilizado. Para isso eu preciso pegar um pouco de água. Então eu já deixo eu ir agilizando isso aqui também. Usa isso aqui, beleza? A gente libera a aguinha para a gente. 20 aguinhas e a gente pode produzir então uns potes de cerâmica. Se não me engano são 10. Então eu já vou mandar logo 20, porque depois eu creio que alguns desses eu vou vender. Eu acho que a cerâmica, pelo menos pelo que eu entendo, é uma boa maneira de ganhar dinheiro em tempos medievais. As pessoas valorizam muito a arte, a cerâmica, tudo isso. Então eu acho que é uma maneira da gente lucrar uma graninha. Eu acredito, eu estou arriscando, eu não sei. Mas tudo bem. Além disso a gente precisa conseguir vinho para caveira. Eu acho que vinho vende na taverna e nós temos dinheiro para comprar vinho, tá? E tem o óleo da roda do burro que eu não faço ideia de onde fica. A gente também está com o plano de aumentar a fazenda. São 10 metais complexos, 8 placas de madeira e 4 parafusos. O mais difícil acaba sendo sempre o metal complexo. E agora a gente tem lá embaixo, então, com peça simples, viga para descer um pouquinho mais e ligar todo o subterrâneo numa coisa só, né? Deixa eu agilizar aqui mais uma vez o nosso trabalho com os nossos potes de cerâmica. A gente já vai deixar tudo no esqueminha para entregar para o padre quando ele vier, que é no final da estação roxinha. A luazinha está chegando. O astrólogo vai abrir também mais uma linha de trabalhos para a gente fazer, né? Eu estou jogando em off só para farmar, tá? Eu não estou fazendo nada que afete na história do jogo quando eu jogo sem estar gravando, tá bom? Mas é só para a gente não perder tempo com coisas redundantes, tipo farmar materiais, sabe? Vamos guardar os potes de cerâmica aqui e vamos lá no bar procurar o vinho da caveira. Acho que esse é um passo importante para fazermos agora. Por aqui. Eu preciso muito descolar o óleo para o bolo. Eu não faço a menor ideia, assim. A menor ideia de eu não conseguir esse óleo. Mas, tudo bem. O dia estuposo! Mano, esse jogo, pelo que eu dei uma olhadinha no Reddit também, eu dei uma estudada, ele é bem grande, assim, sabe? Tipo, é... Mano, é jogo para ter 200 episódios de uma série, então é até bom que eu jogue mais em off e dê uma adiantada nas coisas, porque ele é realmente muito, muito comprido e muito complexo. É, eu vi que o nível de ampliação que a gente tem é muito grande e... Mas, enfim, vamos embora, vamos ver o que mais a gente consegue descolar, porque tem um mistério, tem um ponto final a se chegar, né? Não é só farming, não é só essa parada. A gente tem um ponto ao que a gente está arrumando, né? Meu querido, é... Eu preciso negociar com você, eu preciso ver se você tem vinho. O manual não tem vinho. Talvez no próximo... Ah, no próximo nível. Como que ele sobe de nível? Se eu compro coisas, ele melhora o nível dele, é isso? Deixa eu comprar, tipo, as duas toitas, aí, vamos ver. Deixa eu vender uma também, só para testar. Eu quero só ver como é que é, se ele... Está estranho. Encontrar um carimbo em vender a carne para o manual. Eu acho que até eu conseguir o carimbo e a carne eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Chave. Eu preciso da chave, da tal da chave do coveiro. Ok, muitas dúvidas na minha cabeça. Chave do coveiro, velho. Eu não faço ideia de onde tem... Eu não consigo comprar o vinho. Bom, eu consigo construir a expansão lá do negócio. Deixa eu ver que missões que temos aqui. Trazer lenha e panfletos para a próxima pira. Conseguir uma permissão para desbloquear o lado oeste. Norte, sul, leste, oeste. Beleza, o lado oeste do negócio. Tá. Fazer-se de bonzinho. Trazer um pouco de capim soluço para o comerciante. Eu não achei esse tal desse capim. Analisar a chave e abrir o portão de metal. A gente ainda não conseguiu a tal da chave. Tem a dona charmosa, tem o bispo, que a gente tem que levar os potes para ele. E o resto da galera, o Wagner, tem os papéis e tinta. Cara, eu vou começar a agilizar essa parada dos papéis e da tinta. Porque eu acho que é o ponto que eu mais consigo avançar agora, né? Pelo jeito é. Eu faço lá na mesa o papel e a tinta, né? Por exemplo, panfleto eu faço na mesa. Beleza, então vamos lá. Talvez seja o caminho. Pelo menos até a lua chegar. Ah, quando a lua chegar a gente vai falar com a... Ele vai abrir mais uma linha de quests para a gente. Os panfletos... Os panfletos eu acho que vai ser o primeiro que eu vou fazer. Porque daqui a pouco vem o... O doidão lá que queima pessoas. E aí ele talvez seja um caminho interessante para a gente seguir, né? Esse cara parece que ele tem alguns contatos, ele tem uma influência. Plantação. Fiquei sabendo que é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Aquela sinalização eu não estou pegando para não esquecer. Depois eu preciso comprar mais sementes. Agora eu posso cortar caminho por aqui. Fica bem rápido. O rato está ali esperando a chave. Ele realmente não tem informação sobre a chave? Não. Essa ideia do que é essa chave do coveiro que ele está pedindo, mano. Aqui é a mesa, né? Para eu fazer panfletos eu preciso dar tinta. Nossa, agora que eu me liguei. Eu produzo na bancada da igreja. A bancada da igreja é essa aqui, né? Ué, mas eu ainda não posso fazer a chave do coveiro que ele está na bancada da igreja. Que engraçado. Corda, vela e vela. Ué, eu ainda não aprendi essa tecnologia? Cadê? Pelo jeito não. Anatomia e alquimia. Também não é. Teologia. Ah, escrita e livros. Aqui, ó. Suprimento para escrita. Eu preciso aprender. Eu preciso fazer umas pesquisas. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui qualquer para analisar. Eu vou analisar. Espada. Deixa eu ver. Eu preciso ganhar cinco azulzinhos. Não é tão difícil. Ai, vai dar só vermelhinho. Sério. O azulzinho para eu fazer. Eu preciso pegar aqueles orgânicos, né? Eu vou lá pegar alguns orgânicos e vou explorar. Eu preciso ganhar pontinhos azuis para liberar o estudo da tinta. Para começar a fabricar tinta. Para começar a fabricar panfletos. E aí os panfletos a gente vai entregar para o doideira, né? Vamos lá. Já estudei, já estudei, já estudei. Já estudei todos os pedaços do corpo humano. Só não a pele. Mas a pele eu gastei toda. Vamos estudar a geleia verde. Acho que talvez eu tenha estudado ela também. Eu não me recordo. Os órgãos do corpo eu sei que eu estudei tudo. Perceba esse aqui funcionar. Olha, pode ser decomposto em fluido e essência. Isso é interessante. Ai, mano. Mas deu verdinho. Nada está dando azul. Sério? Caralho, estou trolando também, mano. Tem que fazer mais um aí de mais uma volta. Ai, o azul, mano. Ah, não. Nossa, depois tem uma coisa interessante para fazer também. Mas depois eu mostro para vocês. Asa de morcego não adianta. Olha, eu vou levar a flor. Vou levar a banha. Gordura, né? No caso. Vou levar uma cenoura. Talvez a gordura seja o único que vai me dar a coisinha azul. Mas eu preciso urgente, velho. A primeira vez que eu fui explorar esses corpos, eu devia ter comido a torta. A torta me dá bônus de estudo. Quando eu estudo, eu ganharia vários itens de bônus, né? Tudo bem. Gordura. E a gente pode decompor ele em fluido. Digamos azul e roxinho. Eu nem sei o que é, mas tudo bem. E agora eu posso liberar suprimentos para a escrita. Certo? Então agora eu posso criar tinta. Vamos ver o que a gente precisa para fazer tinta aqui na mesa da igreja. A gente precisa de frascos cônicos, água e tinta. Bancada de alquimia. Como assim bancada de alquimia, amigo? Caneta e tinta. A gente precisa de pena e tinta. E tinta... Tá. Frascos cônicos. Eu produzo na fornalha 2 e na fornalha 3. Os frascos, se não me engano, deveria ser por aqui. Soprador de vidro, que são os frascos cônicos, né? Beleza. E aí eu produzo na fornalha 2. Ok. Eu tenho aqui fornalha. Eu não tenho fornalha 2. Fornalha 3 está aqui. Fornalha 2 está aqui. Eu só preciso de mais coisinha azul. Deixa eu fazer um teste só. Cenoura. Mas eu acho que é orgânico. Vai me dar só verdinho. Orgânico eu digo que planta, né? Semente. Pá, não. Eu precisava de algum material. Tá, eu preciso de um negocinho azul. Eu acho que partes do corpo eu já explorei todas que eu consegui. É isso que é o problema. Ah, mas eu liberei isso tudo de partes vitais, velho. Hum, tenho uma ideia. É o seguinte. Deixa eu guardar esses itens aqui. A banha, essas coisas. Eu tenho uma ideia muito boa. Vocês vão gostar. Essas histórias a gente produz quando a gente conversa com as pessoas. Posso guardar água aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou precisar pra fazer a tinta. Tá, eu tenho alguns materiais aqui. Não dá pra fazer um corre ali, se liga. Não, moço. Era um baú. Ah, nem sei se eu tô guardando os... Ih, lotei o baú. Bem... Aí, troletes. Tá, é o seguinte. Uma coisa que eu descobri enquanto eu tava caminhando por aqui. E talvez esse seja o momento pra ir lá mesmo. Ah, daqui a pouco eu vou precisar comprar pedra de amolar, né? Agora que eu tô pensando também. Mas acho que dá pra arrastar um pouquinho mais da que eu tenho aí. Tenho uma ideia. Vocês vão... Uma ideia não. Tenho uma parada legal. Agora a gente aprendeu a explorar partes vitais. Então eu posso explorar o cérebro, o coração, o pulmão. Essas partes na autópsia. Mas pra isso eu preciso usar algum corpo. E aí... Vem a parada. Que corpo? Porque o burro não tá trabalhando. Vocês sabem, né? Ou eu vou ter que desenterrar um dos corpos que eu tenho lá e sacanear ele. Ou eu posso ir nesse lugarzinho aqui. Eu também... Eu tava, tipo, explorando, dando um rolê pra farmar. Porque acabou pedra e metal. E aí eu achei essa fazendinha queimada aqui, ó. Tem umas plantaçõezinhas e tal. E aqui tem uma fazendinha queimada. Deixa eu ver se eu achar. Ela é bem colada com a minha. Aqui, ó. Uma fazendinha queimada. E atrás dessa fazendinha queimada tem uma cova. E eu falei, pô, eu não vou mexer isso aqui sem estar em live. Porque eu posso desenterrar... Ah, mas eu preciso da licença. Ah, mas eu posso comprar licença agora, né? Lá na... Na igreja. Vocês viram, mano? Tem um corpo misterioso enterrado numa fazenda queimada. Eu quero muito saber o que pode ter aquilo ali. Tô bem curioso. Só que parece que a gente precisa de uma licença de desenterro. Só que agora eu consigo comprar licença de desenterro lá na caixinha. Foda que dinheiro está ficando escasso, amigos. Aí eu posso desenterrar ele. Secar o corpo. Eu posso até, quem sabe, enterrar pra ganhar... Ah, não. Mas eu ia precisar de outra licença. Não faz sentido. Eu ia falar enterrar e desenterrar. Não. Isso eu não posso fazer. Eu ainda não aprendi a cremar, mas eu posso jogar o corpo... Apesar de que talvez cremar... Isso é outra coisa, hein? Cremação... Talvez... Me libere mais coisas. Então, antes de eu fazer isso... Vamos lá comprar só a licença de desenterro ou não? Vamos... Pera aí. Eu acho que é por aqui. Ó, é por aqui que eu posso construir uma pira. Pra queimar corpos. Local de cremar cadáveres. Oito toquinhos. Tranquilo. Dá pra conseguir oito toquinhos rapidão. Acho que, inclusive, eu já tenho lá guardadinho. Eu já vou deixar tudo pronto, porque esse corpo que eu quero pegar lá, eu quero arrancar todos os órgãos dele. Nossa, eu tô ficando um monstro, né, mano? Tipo, um monstro de mal mesmo. Eu quero arrancar todo o corpo do bagulho. Tá, eu preciso de oito tronquinhos. Pedaço de madeira. Então, um, três, seis, nove. Pode trabalhar. Vai dar luazinha? Eu vou ter que ir lá falar com o astrólogo. Vou alcançar. Descansar, vai. Já vai dar o dia do astrólogo. A gente acorda, termina de cortar. Constrói a pira. Fala com o astrólogo. Rouba o corpo. Rouba o corpo não, né? Porque eu vou ter uma licença pra desenterrar esse corpo. Beleza. Virou a lua. Ai, amanhã é dia de... De... De culto, né? Isso é bom. Porque a gente tá... Jogacete. Vai pra cacete. Como eu fiquei farmando muito tempo, né? Nesse inoff. Eu consegui fazer, rezar, acho que duas ou três vezes. Três vezes, eu acho. Isso foi bom. Põe um pouquinho de madeira garantidos. Eu daqui a pouco vou precisar ir lá no ferreiro comprar o... Comprar outra pedra de amolar. Que é a minha pedra de amolar. Eu acho que na próxima ferramenta que eu consertar, ela vai explodir. Opa, aqui não era. O local de cremar cadáveres. É isso que a gente quer. Tem que construir ele. Beleza. Então daqui a pouco a gente pode trazer o corpo pra cá. Vamos comprar uma licença de desenterro. Pra eu poder tirar... Ah, outra coisa. Tá vendo esse buraco aqui? Isso aqui é onde eu pego argila, tá? Que é o que eu fiz os barros pro padrinho. Ah, o padrinho vem também. Eu tenho que entregar os barros dele. Licença de desenterro. Vambora. O que mais eu posso liberar ali? Eu não sei. Acho que eu ainda não fiz os trampos pra cidade. Eu posso pedir um selo real ou um alvará de construção. 50 moedas de prata. Ah, esse selo é o da carne, velho. Só que eu não tenho 50... Eu não tenho 50 moedas de prata. Sabe que é ficando que eu acabei com o meu dinheiro assim e nem vi. Ah, 50 moedas de prata. Ai, eu vou poder carimbar a minha própria carne. Isso é interessante, mas 50 moedas de prata, irmão. Eu não cheguei nem perto ainda de bater 10. 50, tipo, all way too much de moedas de prata. Vamos no astró... Vamos, vamos no astrólogo. O astrólogo agora eu descobri onde ele fica. Ele fica no farol ao fim da cidade. É a mesma, praticamente a mesma rua que eu tô indo, né? Por quê? Porque eu sei que vocês estão curiosos pra desenterrar o corpo. Eu também tô. Mas vamos aproveitar a luazinha, fazer a parte do astrólogo. Porque ele vai liberar mais uma questline pra gente. A gente precisa da tal da chave do coveiro pra descobrir o que vai ter aquilo ali. Cara, é muita coisa. É muita coisinha que a gente tem que fazer, mas a gente tá avançando. Eu gosto quando eu tô num jogo e eu tô vendo progresso, sabe? Me dá um pouco de desespero quando, tipo assim, quando você tá travado, sabe? Você vai, vai, vai e parece que o jogo não caminha. Agora esse jogo, ele parece que tá sempre caminhando. Você tá sempre fazendo alguma coisa, sabe? A agenda do seu personagem tá sempre cheia. E, obviamente, tem os momentos que o jogo te trava por causa da... Dos recursos, né? Então tem o jeito do jogo dar uma segurada em você é a necessidade de produzir e tal, né? A fornalha é muito lenta. Eu preciso muito evoluir a fornalha logo. Tá, eu acho que eu preciso descer. Agora eu me perdi um pouco. Desce nessa aqui. Ah, tem essas macieiras aqui também. Eu consigo pegar maçã nelas, que eu uso depois pra produzir suquinho, né? A macieira todo dia, ela dá maçã. O suco eu já sei se fazer desde o começo. E é ele quem a gente quer, o astrólogo. Oi! Você é o astrólogo? Antigamente eu era. Agora estou mais para uma alma perdida nesse mundo do seu futuro. Eu sou um novo coveiro e parece que preciso da sua ajuda. Todo mundo precisa de alguma coisa menos eu. O conhecimento traz apenas tristeza no jogo. Você parece bem feliz. Suas necessidades triviais são absurdas pra mim. Quer dizer que não tem como você meditar? Deixa eu pensar. Você está cuidando do cemitério. Estou. Pss, o silêncio. Ele acariciou a barba. Traga uma caveira para mim. É algo bastante legal. Mas quem se importa com a lei daquele inquisitor estúpido? Ele quer uma caveira. O que fala? A que fala? O Jerry? Ele não é meio que meu amigo. Eu não acho que seria apropriado. Não, eu só preciso de uma caveira simples de qualquer cadáver antigo. Beleza. Vamos lá. Quem é você, amigo? Deixa eu só descobrir quem é você. Santa cavalinha, rapaz. Você parece alguém que deseja fazer parte do mundo mágico da pesca. Eu não sei muito sobre pesca. Para a sua sorte, eu sei muita coisa sobre pesca. É tão relaxante. Pode até ser rentável. Fora que os peixes são mesmo uma delícia. Parece ótimo. Estou dentro. Garoto esperto. Vou arranjar tudo o que você precisa. Eu preciso te ensinar a cozinhar os peixes. Eu só preciso de uma vara. Você tem uma que possa me dar? Tenho a minha antiga, rapaz. Mas não vou sair dando de presente. Já sei. Me trago umas mariposas. Elas dão ótimas iscas para você. Consegue pegá-las de noite. Eu não enxergo um palmo diante do nariz do escuro. Preciso de mariposas. Gostaria de aprender a negociar. Eu posso te mostrar como... Tá. Sempre dá para grilhar. Eu gosto de fritar no alho e óleo. Seguiria só botar isca. Aí ele me ensinou receitas. E se eu negociar com ele, ele pelo jeito é um cara... Ah, eu posso comprar a vara de peça que facilita a minha vida. Vou custar duas maelhas de prata. É caro. Então, tudo bem. A mariposa, aparentemente, à noite eu posso pegar. Eu acho que eu já vi essas mariposas. Aqueles pontinhos verdes que ficam em cima da minha casa. Eu não sei como pegar, porque eu não tenho uma rede de insetos nem nada do tipo. Bom, caveira para o astrólogo. Eu acho que dá tempo de eu ir lá buscar, senão na semana que vem eu trago. Eu deveria marcar isso, né? Vamos marcar? Vamos marcar? Caveira para o astrólogo. De todo jeito, já vou ter que desenterrar o corpo mesmo? É, talvez eu espero semana que vem, viu? Senão eu vou ter que rushar. Eu até poderia, por exemplo... Ah, por aqui tem a entradinha secreta, não tem? Putz, é que eu não lembro onde fica, senão eu iria para a entradinha secreta. Daria para ir procurar pra cacete minha viagem, se eu lembrar onde é que fica. Putz, eu vou perder mais tempo procurando do que indo pelo caminho normal. A entradinha secreta é aquela que o rato usa para chegar no porão da minha casa. Tentar aprender a usar ela, mano. É muito mais rápido que vir por cima. Não tem nada lá embaixo, né? E em cima também normalmente não tem nada, então... Não é como se fosse fazer muita falta. Ah, passei o lugar do corpo. É, já ficou de noite. Eu não vou nem encarnar e voltar no astrólogo, porque não vai dar tempo. Oficialmente não vai dar tempo. Então a gente vai pegar aquele corpo que está perdido ali. Vamos levar, vamos levar primeiro para a nossa mesa. Se ele for um bom corpo, eu fico com ele. Eu enterro ele. Se for um corpo merda, a gente já pode arrancar tudo que estiver dentro dele. Inclusive agora as partes vitais. Inclusive eu acho que eu vou acabar precisando de mais licença de desenterro, porque os corpos que estão enterrados lá talvez sejam úteis. Né? Daqui a um tempo. Eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Desenterra. Eu tenho a licença. Ah, tá podre, né? 0% deve estar enterrado aí faz tempo. Mas acho que é fundamental eu desenterrar ele em liga de passagem. É, uma das coisas que eu tava vendo também lá no Reddit, que é uma maneira bem lucrativa de se jogar, é por meio de plantações. Você consegue fazer um acordo com alguém na cidade, pior que o pessoal, isso o post não deixava muito claro lá o comentário da pessoa. Mas você consegue fazer um acordo para entregar, é, para ser o fazendeiro dessa pessoa, né? E isso aí dá bastante dinheiro porque você consegue vender bem os seus vegetais, todas as coisas que você pega. O burro vai ficar puto. Quem tá fazendo greve eu apareço com um corpo. E aí, burro? Eu tenho um corpo, burrinho. Mas não tem nada? Porra, aí deu, mano. Aí meu plano foi para a água abaixo. Vou enterrar esse corpo, né? É bom que eu vou ganhar pontos no meu cemitério. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. Ai, caceta. Tá, eu fui surpreendido. Eu preciso de um corpo e o burro não... Ah, pera, agora me travou o jogo. Eu ganhei o negócio de enterro. Ganhei uma cidade no sepultamento. Mas eu tenho quatro. Dá pra comprar mais uma. Deixa eu ver. Tenho um corpo dando negativo. Esse aqui dá pra arrumar ainda. Esse corpo aqui eu não quero ele faz tempo. Aquele corpo que eu sequei tudo, lembra? Agora, eu não sei se ele já tá 100% podre, tá ligado? Eita, que zoado. Não dá pra eu fechar o buraco. Vamos saber que não dá pra fechar. Ai, fiz cagada. Ele não tem caveirinha branca, ele não me dá ponto. Puta, que vacilo, velho. Só ferrei o meu cemitério com essa brincadeira. Mas tudo bem, esse corpo aqui era mega negativo também. Ai, a missão da tigeirinha de barro. Gente, é muita coisa pra fazer, calma. Deixa eu ver se eu consigo arrancar as partes vitais do amiguinho aqui. Consigo. Arranca tudo, velho. Estraia o sangue. Ai, eu vou cansar só, né? Que saco. Cérebro. Pode extrair o cérebro, que é isso que a gente quer estudar agora. O cérebro, as partes vitais, né? Coração. Estraia o coração dele também. Eu vou destruir esse corpo. Tá. Eu preciso rezar. Rezar não usa energia, então tá tranquilo. A gente consegue deixar aquele corpo um tempo indo ali. E já estudar o cérebro rapidão. Que já esvazia também um pouco no inventário. Ah, eu não entreguei a tigela de barro dele. Vamos lá, vai. Fazer o culto. Eu tenho aquela rezinha básica mesmo, mas é só pra... Só pra gente farmar fé, né? Acho que dá quatro no total. Não dá pra conseguir mais que isso. Tem que dar umas gorjetinhas no final também. É uma boa maneira de ganhar dinheiro isso aqui. Todos eles dão um pouquinho de dinheiro, ó. A gente passa. Arrapa a fé. Pega o dinheiro da caixinha. Desce por aqui. Vamos lá pegar os potes de barro do maluco. Talvez eu até pegue uma cenoura, sabia? No lugar de ter esse trampo todo. Assim, de graça. Ai, a torta vai ser uma... Não, uma torta só tá bom. E vou pegar as cenourinhas. A gente passa ainda tempo. A gente precisa pegar os potes de barro. Potes cerâmica, né? Nossa, tem um monte de metal ali pra pegar. Olha esse atalho, mano. Fala pra mim, senão um baita não corte de caminho. Eu só preciso realmente construir ali agora o do morgue, né? Do morgue não, do necrotério ali, que é o lugar onde eu pego o corpo. Deixa eu vir aqui. Entregar os 20 potes. Nossa, eles são horríveis, mas serão perfeitos para os pobres. Estou feliz de ver que você está engajado nos negócios da igreja. Posso estar até mesmo pensando em melhorar a sua igreja para uma grande igreja. Ela representará mais fé e mais dinheiro. Uma igreja grande, você estará mais próximo de Deus. E o que é mais importante para mim, que é a santidade. Mas todos esses planos estão num futuro distante. Primeiro, tudo aqui precisa estar perfeito enquanto eu corto meu cabelo. Estou falando tanto da igreja quanto do cemitério aí fora. Ha, ha. Alcançar 30 no cemitério, que não tá muito longe. E 20 na igreja. E assim... Plane aos padrões. Ficaria muito satisfeito se você pudesse me dar uns peixes pra eu não morrer de fome. Menor que estou falando de qualquer peixe. Preciso de um filé de peixe de qualidade. De que você possa encontrar esse tipo de peixe perto da cachoeira. Beleza. Não posso comer carne enquanto os peixes do porto do povoado? Bom, não obrigado. Não aquele navio dos mortos podre pôr errando lá. Por isso você é a minha única esperança. Acho que comecei a perder o cabelo por causa da minha má alimentação. Filé de peixe, igreja com 20, cemitério com 30. Beleza. E a gente melhora as coisas por aqui. Bom. Vamos descer. Certo? Consome a cenourinha. Ai, cadê a torta? Ai, eu guardei a torta. Que burro. Vamos fazer o seguinte. Porque a torta é importante agora. Porque eu vou... Eu vou estudar bastante. Vai dar bastante pontinho azul. Não vou acelerar não. Vamos fazer com calma pra fazer direito. Certo? Vou começar vindo aqui guardando. Não sobrou cenourinha. Sobrou essas vasilhas, mano. A maioria dos itens que eu não tô usando eu tô guardando tipo aqui, tá ligado? Eu devia estar guardando os livros aqui também, não tava? Acho que eu deixei livro lá fora. Sei lá. Vai ter mais partes pra eu tirar lá. Ah, é torta. Torta eu quero uma. Vamos lá. Gasta. Eu vou queimar a cenoura. Oh, meu Deus. A cenoura eu vou queimar agora no corpo. E aí depois eu como a torta e estudo as partes do corpo que eu vou tirar aqui. Que é o cérebro, o coração e tem mais uma coisa. Acho que é o pulmão, sei lá, né? Intestino, ó. Ó, tamo tirando tudo mesmo e estraga a gordura também, vai. É isso. É isso. Ok, depois eu venho aí que deve deixar alguma coisa, né? E vamos lá estudar as coisas que eu peguei. Agora eu posso comer a torta e estudar... Oxe, o que é isso aqui? Não cabe. Bom, inclusive eu vou comer a torta. E agora por dois minutos eu tenho o bônus de análise, certo? Eu tenho fé o suficiente. A gente vai agora farmar bastante pontinho azul, isso vai ser bem legal. Começando pelo cérebro. Nossa, os A3 de ciência, louco, louco. Vai dar bastante coisinha azul, quer ver, ó? Ele pode virar fluido. Olha isso, mano! 50, só o cérebro. Coração. 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 Ai, que delícia! Muitos pontinhos azuis, muitos pontinhos azuis. Muitos pontinhos rostos que eu desci pra quem serve. Deixa eu aproveitar. Estudar madeira, vai. Aí eu tô gastando fé com besteira mesmo, né? Então tá bom. Ok, comemos a torta. Sobrou espaço. Eu tenho aqui um guia do clérigo iniciar. Ah, isso é legal. É porque eu fiz a missão dele e ele me deu isso aí. Tudo que eu tinha pra explorar do corpo eu já explorei. E agora eu posso começar a pensar, então, em evoluir as tecnologias lá, né? Então, por exemplo, eu queria a... Isso aqui me dá mesa 2. Ah, não, não é nem isso que eu queria, não. Era a fornalha 2 que eu queria, né? Fornalha 2. Função avançada. Que agora eu posso criar aço. Se eu gosto de trabalhar com ferro, em brasa. Mas a metadeira resistente, quando termina, você sempre consegue achar tempo de forjar pregos. Então isso aqui vai me dar pregos extras. Labaredes das chamas te encantam. Aumenta a produtividade do forno e consegue fundir mais minério por carga. Habilidades marciais. Aqui tem o trabalho com aço. Aí libera a bigorna 2. Metais preciosos. Isso aqui também talvez seja queima de cerâmica. Produz no fornário um jarro. Jarro de porcelana. Aparentemente é questão de pedras. É um negócio que pode me dar um bom dinheiro mais pra frente. A bancada de carpintaria me libera o vigamento. Talvez eu use também. A cerimônia de... Certo. Algumas palavras sobre a importância da agricultura e efeito. Dinheiro. Fé. Você precisa de 10 pra garantir que a cerimônia dê certo. É, mano. Agora eu tô na dúvida mesmo. Estante de livros. Isso aqui eu acho que vai ser importante mais pra frente. Nossa, velho. Tem muita coisa agora. Eu realmente vou ter que dar uma boa estudada. Porque... Lugar de preparação 2. Paletas duplas e cirurgia. E aí o resto das árvores tá fechado, inclusive. É, bom. Vamos ter foco, né? O que a gente queria agora era poder fabricar a tinta, se não me engano. Não era? Pra tinta eu preciso fazer o frascos. Que é na fornalha 2. Ok. Eu preciso fazer a fornalha 2, então. E bancada de alquimia. Bancada de alquimia. Isso eu não tenho. Bancada de alquimia, meu irmão. O que que é? Isso aqui é um incenso. Mano, o que será a bancada de alquimia? Bicho, aí você me pegou. Ali é fornalha, aqui é mesa de joias. Caraca, velho. Cortador de pedra 2. Não faço ideia o que que é a bancada de alquimia. Não faço a menor ideia. A menor ideia. Outro banco da igreja. É, mano. Não sei. Cara, pior que sem a bancada de alquimia, não tenho o que fazer. Prensa de papel. Prensa móvel. Prensa móvel 3. Capa para os livros. Oração. Pela imaginação. Meu irmão. Agora me pegou. Eu não faço a menor ideia. Deixa eu voltar aqui. Até perdi o raciocínio. Tá, eu vou fazer a fornalha 2. Que é o que eu estava querendo liberar até agora. Meu amigo. O jogo está me bugando já. É muita coisa. Ok, a lua está longe. Fornalha 2. Vamos ter essa meta na cabeça agora. Fornalha 2. Eu preciso de 12 metais complexos e papel de couro de porco. É isso, mano. Vamos fazer a fornalha 2, então. Eu preciso de metal complexo. 12 peças de ferro complexo. 12 peças de ferro complexo. A gente precisa de um aumento. Deixa eu ir fabricando. Peças de ferro complexo. Peças de ferro complexo. Então é aqui. Peças de ferro complexa. Eu preciso de... Acho que essas aqui devem dar. Porque eu acho que eu tenho duas. Deixa eu ver. Mano, muita informação. Muita, muita informação. Ah, e espaço para fazer a... Eu não vou ter espaço. E antes de fazer a fornalha 2, então, eu vou ter que crescer o meu lugar aqui. É até bom que eu já faça essas peças de metal complexo, porque eu sei que eu vou precisar. Mas é, eu acho que eu vou ter que ampliar a minha fazenda ainda. Não vou? Ampliar. Aumentar espaço. Precisa de 10 peças de metal complexo mesmo. Placas e... Nossa, o prego, velho. Cadê aquele negócio de... Do ferreiro? Eu vou pegar, porque... Querido ou não, fabricar ferro é interessante. Fabricar pregos, né? Caraca, bicho. A nossa fazenda vai crescer. Eita, noice. Aí o negócio tá ficando louco. A minha mente não tá conseguindo processar tudo que eu tenho que fazer, velho. Acredita? Tô pufugada. Deixa eu terminar esses ferros aqui. Os metais complexos. Vou guardar eles aqui. Ok. Aí o que eu preciso agora? Placas de madeira, não é? Placas de madeira e quatro pregos. Então, peraí. Placas de madeira. Não é aqui? É aqui que faz a placa de madeira, né? Não, ué. É aqui mesmo. Ué. Ah, é aqui. Ai, não. Não é uma só, não. São oito, né? Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete. O metal mais metal tá saindo ali. É bom porque daqui a pouco eu vou precisar preparar também quatro pregos, né? Acho que duas vezes que eu preparar. São dois lingotes ali, então tá tranquilo. Beleza, acho que são dois lingotes aqui. Já dá o ferro que eu preciso. Nossa, dá um só. Um só já deu. Dá oito pregos. Nossa, eu produzo pregos que não é que sou uma porra. Não cabe. Guardo as placas. Pego o ferro. Guardo o ferro. E... Aumentar o espaço do pátio. Foi? Já queimei assim os meus recursos. Já, já foi. Já aumentou. Beleza. E agora eu posso pensar em fazer a fornalha dois, que são aí... Faltam nove peças de ferro complexas, né? Pra fazer a perra de... A peça de ferro... Nove peças de ferro complexas. Preciso fazer três aqui, né? Então eu preciso de três... Peças simples. É isso. Eu passo um desse. E eu passo um, dois, três. Pode mandar 12 logo. Vai cansar de novo. Tá chegando a lua? Tá longe ainda a lua. Mano, esse jogo, meu irmão. Esse jogo, meu irmão. Ele não tem limite. Ele não tem fim. Ele não tem onde chegar. Isso aqui não faz de flicks. A gente se determina e não joga até o final, velho. Então vambora. A gente vai conseguir estourar o joguinho aqui. Vocês não estão ligados. Estou tão descansado. Acabou o ferro. Parece que tá acabando o meu minério também. Fornalhador. E a tal da chave? Eu não faço ideia de onde tá essa tal dessa chave. Não cabe mais? Tá ficando no chão? Tá, peraí. Não vou deixar esses metais no chão, não. Deixa eu guardar aqui os... Os partes do corpo humano. Tem que guardar por aqui também. Se eu mantivesse o pensamento dos orgânicos aqui, tá bom. Eu acho que eu não vou me desorganizar tanto. E agora a gente já vai mandar a fornalhinha. É, mano. Eu não faço a menor ideia de onde eu vou conseguir a tal da chave do maluco. Eu já tenho a cretina de todos os lados aqui. Não sei. Não sei. Fornalha 2. Ainda bem que eu ampliei. Falei pra vocês, né? Acabei. Olha, eu preciso limpar o terreno, velho. Vai te catar. Ah, vou deixar aqui embaixo. Ah, mas puta. Eu podia ter quebrado a fornalha 1, né? Agora já foi. Tá bom que a fornalha 1 vai estar sempre ali preparando as coisas. Ah, e uma das tecnologias que eu queria fazer era poder cortar a árvore grande. Mas acho que já foi, né? Já peguei a... Ah, já peguei o lenhador. Beleza. Eu queria muito cortar essa árvore. Porque ela vai dar madeira pra cacete. Ah, até que não deu tanto, não. A gente começa a ampliar mais ainda o nosso terreno. Quando eu juntar uma graninha, eu vou investir em plantações, né? Aí eu tento fazer toda a plantação possível ali embaixo. E aí deixa ele crescendo, entendeu? Mas eu precisava realmente entender qual que é esse negócio de virar o fornecedor das plantações. Aí dedicar uns 3, 4 dias só pra fazer plantação. E aí eu consigo fazer os frascos cônicos. Os quais eu preciso de dois vidros. Ah, mano. Ah, não é porque eu tenho bastante lenha mesmo. Deixa eu mandar 240 aqui de foguinho. Ah, não tenho água. Ok. Vamos descansar porque eu tenho água aqui mesmo. Então eu vou pegar a água daqui. A gente vai botar a segunda fornalha pra... Pegar fogo, filho. Depois, com o tempo, quando eu terminar o espaço, aí eu volto quebrando as coisas antigas, né? Então a bigorna antiga, por exemplo, a bigorna é de madeira. Vocês lembram a minha primeira bigorna? Essa aqui eu já quebrei, por exemplo. Então é uma maneira da gente otimizar o uso do espaço, né? A serra, essas coisas, então a gente vai acabar quebrando com o tempo. Preciso de quanto vidro? Ah, eu não tenho areia. Ok, a gente precisa pegar areia também. Ok. Ok. Dá uma limpada no terreno por aqui, né? Não fica tão porco. E vamos lá pegar areia. Deixa eu guardar aqui. Metal. Nossa, minha página deve estar pra quebrar, não deve? Ela ainda aguenta um pouquinho. A tal das peças complexas... Ah, eu ampliei o terreno e acho que eu ganhei mais espaço. Será que é isso? Guarda o prego, guarda isso, guarda isso. Guarda isso aqui também. Os papéis da princípia a gente vai levar. Isso aqui eu não sei pra que serve, então eu vou guardar. Ih, mas ferrou o espaço. O estado do negócio dele. Meu amigo. Meu amigo. Terra tem por aqui. Tem um morrinho de areia por aqui. A parte boa do jogo também, a parte que facilita muito, é o design do mapa. Ele é bem feito, então você acaba decorando muitas coisas. Tudo faz muito sentido de estar onde está, tá ligado? Eu não sei se essa fonte de areia aqui tem fim. Mas? Eu preciso fazer a missão do carimbo. Eu preciso fazer a missão do carimbo. moeda, velho. Tudo bem que aí é uma fonte de dinheiro infinita, mas não é assim, né, mano? Vamos lá mandar fazer vidro. Por causa de uma areia não vai dar pra fazer mais. Tudo bem. Deixei produzindo. Vamos guardar o resto das coisas que a gente pegou. Guarda areia. Eita, nós. Guarda o metal, que ele cabe aqui. Ih, tem alguma coisa que eu tô guardando aqui que eu não deveria, né? Nossa, muito graveto, né, mano? Ah, eu tenho projeto de graveto, não tenho? Acho que eu preciso aprender. Tinha um dos projetinhos que era um projeto só pra guardar graveto. Onde é que será que tá isso? Não, era bem no comecinho. Era um item bem, bem imbecil de aprender. Esse aqui, ó, planta, canteiro com varetas. Não, é isso que eu quero. Canteiro com varetas. Reserva de madeira, cavalete, lugar de cortar, bancada, serra. Não tem. Ah, será que lá embaixo? Bom, a gente também tem mais um terreno aqui, né, agora. Que são esses aqui debaixo. Canteiro com varetas. Quanto se for aqui? Canteiro com varetas. É aqui, eu preciso de cinco varetinhas. Vamos lá pegar, porque cinco varetinhas eu tenho. Eu preciso começar a garantir espaço nesse baú aqui, né, velho? Porque ele tá lotando. Ó, o vidro ficando pronto lá. Ele já tá lascando, já. Pega essas três, né, e pega mais doinhas. Ué? Oxi, peguei todas as varetas. Sério? Guarda todas. Volta. Ah, nossa, que da hora o jeito que o inventário funciona aqui. É mó prático, mano. Tipo, você puxa por um negócio e você pode puxar tudo, tá ligado? Tá assim, tá bem. Inclusive, agora, quando eu for guardar o canteiro. Ai, meu Deus, mas é canteiro. Eu pensei... Eu pensei que fosse uma caixinha pra guardar as varetas. Não que era um canteirinho, ô, meu Jesus. Aí eu me confundi inteiro. É, deixa eu guardar esse vidro aqui por enquanto. Que daqui a pouco ele vai fazer os frascos cônicos. E, mano, muita coisa pra acontecer. Esse vídeo aconteceu muita coisa. A luazinha está chegando. Então, no próximo vídeo, entregaremos as coisas, a caveira, pro astrólogo. Vamos tentar descolar de onde vem essa tal dessa caveira. Enfim, muita coisa pra revelar nos próximos episódios de Graveyard Keeper. Pessoal, muito obrigado por vocês que estão acompanhando a série. Lembrando que se você chegou até aqui, eu garanto que eu te distraí por quase uma horinha. Foi divertido, creio eu. Se você está aqui, é o que você gosta. Então, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Deixa dois comentários, deixa três comentários. Me ajuda. Tá bom? Tamo junto. Um beijo. Até o próximo episódio. É nóis. E tchau. Tchau.